Música E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, me sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo aqui bem interessante que acontece, né galera? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre enorme treta que aconteceu ontem, indo Zlatan Ibrahimovic e também eSports. Sim, galera, pelo que parece tem processinho pela frente, né galera? E a eSports deu uma grande, deu uma bola fora. Se você quer entender melhor o que aconteceu, tá meio por fora, né galera? Fica ligado até o final do vídeo que hoje eu vou explicar tudo pra você, tudo com calma, tranquilo. Então lembrando, no começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal caso você curta a PES, curta a FIFA, porque eu sempre estou trazendo conteúdo muito bacana aqui pra vocês relacionado aos dois games, tranquilo? Então se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho também, tranquilo? Bom, rapaziada, sem perder tempo, bora pro vídeo. Bom, galera, o que que aconteceu, né pessoal? Eu vou explicar pra vocês detalhadamente cada coisa que aconteceu, que implicou nisso, nessa grande e enorme treta, que além de ter envolvido tanto Zlatan, Ibrahimovic e eSports, sim galera, tem jogador famoso também que parece sim estar entrando pelo mesmo caminho, seguindo o mesmo caminho que o Zlatan seguirá futuramente, sim, porque já essa repercussão que causou, essa declaração do Ibrahimovic sim, já deixou nada mais claro, nada mais evidente que talvez um processinho virá pela frente, né galera? Envolvendo a eSports e possivelmente a imagem do jogador pode estar sendo retirada futuramente do jogo. Como assim, né galera? Primeiramente, é claro, antes de explicar pra você o que aconteceu ontem, vamos um pouco mais além. Sim, vamos falar da onde tudo isso partiu, o que que aconteceu, porque é claro, lembrando, antes de eu explicar pra vocês, vocês tem que entender algumas coisas. Alguns países como a Itália, a Inglaterra, a Espanha, tem um chamado Fifipro. E o que seria esse Fifipro? Que é uma entidade, uma delegação, que ao vocês obterem a imagem daquela determinada liga, vocês automaticamente conseguem sim utilizar todos os jogadores que naquele país estão atualmente, né galera? Estão atuando naquele país atualmente, como na Itália, a La Liga, por exemplo. Caso vocês consigam sim colocar, não a liga de forma licenciada, mas nem que seja uma liga de forma fictícia, como atualmente é a La Liga no PES, vocês sim tenham o direito de utilizar, se algum acordo for feito com a Fifipro, vocês conseguem sim estar utilizando todos os jogadores que atualmente jogam naquela liga. Então vocês não precisam nem sequer contatar o jogador para poder estar utilizando a imagem dele. Coisa que não tem no Brasil, por exemplo. Porque no Brasil, para ter a imagem do jogador, vocês tem que se licenciar com cada jogador em específico. Mas tem países que tem um Fifipro, isso já se torna não tão necessário, né galera? E o que aconteceu para após isso, já estar acontecendo toda essa treta envolvendo Ibrahimovic e tudo mais? Vale a pena ressaltar, galera, que o David Beckham, que até então era um jogador que estava exclusivo, um Legend, um Icon Moment exclusivo da Konami, estava presente até então no PES desde o PES 2019, né galera? Tinha uma versão especial desse jogador, teve o seu contrato de exclusividade chegando ao fim. Então automaticamente ele poderia aparecer tanto no PES como no FIFA. No PES ele permaneceu e foi sim licenciado no FIFA nos últimos dias. Inclusive ganhou, além de um Icon, ganhou-se uma versão exclusiva David Beckham, né galera? É que vocês estão vendo aí na tela. Uma versão do jogo que ao você comprar, vocês garantem sim, além da David Beckham no seu time, no Ultimate Team. Mas o que mais chamou a atenção não foi nem a aparição do David Beckham no FIFA. Isso daí é comum, né cara? Como muitos outros Legends aparecem normalmente, mas os valores envolvidos nessa negociação, no contrato entre E-Sports e David Beckham. E eu acho que foi isso um principal que enfureceu tanto o Ibrahimovic como outros jogadores, né galera? Que é a lei que logo após o Ibrahimovic mostrar, demonstrar sua insatisfação, outros jogadores também fizeram isso, né galera? Através de suas redes sociais, principalmente da plataforma Twitter. Sim, galera, por incrível que pareça, os valores envolvidos na negociação entre E-Sports e David Beckham giram em torno de 40 milhões de dólares, galera. Pelo amor de Deus, velho. Isso daí é muita grana, né cara? É muito dinheiro, 40 milhões de dólares só pelo direito de imagem do jogador para estar permanecendo no jogo como forma de Icon. E vale a pena ressaltar que o jogador não vai fazer nada, né cara? Não vai fazer nada, ele só vai estar lá presente no jogo e irá receber 40 milhões, né galera? O contrato é válido durante três temporadas, então o David Beckham irá receber 40 milhões durante essas três temporadas, se eu não me engano, uns 293 mil reais, mil dólares por mês, né galera? E para vocês terem ideia, ele não recebia nem isso quando ele atuava pela equipe do Manchester, né galera? Então ele vai receber mais do que quando ele era jogador. É claro que os tempos mudaram, agora os valores estão bem mais astronômicos do que eram naquele tempo, mas vocês têm ideia do que um jogador receber 40 milhões de dólares só para estar presente no jogo? Ele não vai nem ter que fazer nada, né cara? É só para a imagem dele estar lá presente, ele vai receber 40 milhões de dólares. Isso é realmente um valor absurdo, né galera? Que realmente vocês pararem para pensar, caramba, 40 milhões de dólares para um jogador estar presente no jogo, né? Não vai ter que trabalhar, não vai... não. Vai estar o David Beckham lá no jogo e ele vai ganhar 40 milhões de dólares. E aí sim, após tudo isso ser vazado, já enfureceu toda a galera, né galera? Principalmente o Ibrahimovic, que foi o primeiro jogador a vir a público falando sobre isso. Vocês acham que Ibrahimovic não sabia que ele estava no FIFA? É claro que ele sabia, né cara? Ele sabia que tinha a imagem dele lá no FIFA, ele sabia sim que existe o FIFA Pro, mas após ver... Não, calma aí, o David Beckham está recebendo 40 milhões e eu não estou recebendo nada para estar no FIFA? Tem algo de errado aí, né cara? Porque ele... vocês sabem que ele é endeusado por ele mesmo. Então ele acredita que está sendo injustiçado, né galera? De estar presente no jogo sem estar recebendo nada. E isso eu vou ser obrigado a concordar, porque é um absurdo, né? E a EA Sports pagar 40 milhões de dólares para ter o David Beckham e o Ibrahimovic já se sentiu menos prezado, né pessoal? Diminuído por estar também no jogo e não receber esse valor. Então ele já foi a público no seu Twitter oficial e publicou a seguinte mensagem. Sim, galera, vocês estão vendo no Facebook do Zlatan Ibrahimovic que ele diz o seguinte. Quem deu permissão a EA Sports para usar meu nome e face? O FIFA Pro? Eu não estou lembrado de ser membro da FIFA Pro. E se eu fosse, algum gerente estranho teria me colocado lá sem nenhum conhecimento a respeito? E certamente eu nunca autorizei a FIFA ao FIFA Pro fazerem dinheiro me usando. Alguém está fazendo dinheiro com meu nome, minha face, sem nenhum acordo, nem sem nenhum consentimento com o jogador. Todos esses anos. Hora de investigar. E aí já realmente já tocou na ferida, né galera? Já tocou na ferida porque sim, rapaziada. Apesar do FIFA Pro ser algo legalmente judiciado, né galera? Poder se utilizar a imagem do jogador. Há muitos anos isso acontece. Vocês vão ser obrigados a concordar que isso vai dar um pouco de BO para a EA Sports, né velho? Porque se não haver contrato do jogador sendo assinado, se não haver consentimento do jogador estar presente no game e nenhum valor foi sim acertado entre as duas partes, vai sim dar caquinha para a EA Sports, né velho? E vocês sabem muito bem que isso pode acontecer. E para piorar a situação da EA Sports, só o Zlatan por si só já é um jogador muito poderoso, já tem um grande dinheiro, sim pode contratar os melhores advogados do mundo. Outro jogador também entrou na disputa, né cara? Outro jogador também entrou na polêmica, levou sim, entrou na onda do Zlatan e publicou o seguinte. Sim, o Garrett Bale. Ele postou assim ó, Ibra Oficial em resposta ao Ibrahimovic. Interessante. O que é o FIFA Pro? E botou sim, hora de investigar. Sim galera, não apenas o Zlatan aparentemente irá processar a EA Sports futuramente, mas também o Garrett Bale. E eu acredito que também outros jogadores seguirão a mesma linha, né galera? Eles são jogadores muito poderosos, muito conhecidos e populares. Com uma renda cognitiva enorme, né cara? Então realmente pode sim dar BO para a EA Sports. Tudo isso por quê? Porque optou sim por pagar 40 milhões para ter o David Beckham no jogo, né galera? E os outros jogadores, é claro, não gostaram nada disso. Realmente eu vou ser obrigado a concordar. Se fosse o meu caso, também não gostaria nada. Um jogador aposentado receber 40 milhões para aparecer como icon no jogo realmente é um absurdo. Enquanto o Zlatan, por exemplo, não deve ter recebido quase nada para estar presente no FIFA. Então realmente vocês podem sim concordar que nos próximos dias isso daí vai render muito assunto, né galera? Vai render muito assunto. Vamos ver o que vai acontecer, né galera? Talvez o jogador possa sim estar estando genérico, porque apesar do FIFA Pro ser algo realmente feito para isso, as leis podem mudar como mudaram no Brasil, né galera? O FIFA Pro pode deixar de existir por jogadores demonstrarem a sua insatisfação. Se o número que atualmente são esses dois jogadores aumentar, você pode ter certeza que o FIFA Pro deixará de existir. E isso já piorará bem mais o cenário para o PES e o FIFA, porque eles não terão mais a disponibilidade de licenciar os jogadores pelo FIFA Pro e terão que licenciar de forma individual. Isso sim já vai custar muito mais dinheiro aos cofres das desenvolvedoras do que custaria caso se ainda existisse o FIFA Pro. Então realmente eu acho que isso é um assunto que vai durar, vai render muito nos próximos dias e nos próximos anos, né galera? Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Se o Zlatan, tanto o Zlatan como o Garrett Baird irão levar isso adiante, irão deixar isso para lá, pelo que ele falou, pelo tom de voz, né cara? Eu não vi nem o que ele falando, né cara? Mas pelo tom que ele escreveu, que ele digitou, eu acho sim que o sueco ficou puto, né cara? O sueco ficou puto com a situação e vai levar isso sim para o juiz, né cara? Vai levar isso e vai lutar judicialmente para sim também receber os mesmos valores, quem sabe, que o David Beckham recebeu. E é claro que a EA Sports não vai ter dinheiro para pagar para cada jogador com 80 milhões de dólares. Então realmente vai dar problema para a EA Sports. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. É claro que só foi realmente devido aos valores pagos para o David Beckham, porque foi logo após que isso aconteceu. O Ibrahimovic está há anos presente no FIFA e isso nunca aconteceu, né galera? Tanto que ele só citou a EA Sports, não a Konami, que a Konami também utiliza a imagem dele através do FIFA Pro. Então realmente a revolta é pelos valores pagos pelo David Beckham. Que isso já revoltou o jogador e fez ele parar para pensar. Cara, eu não estou recebendo nada e estou presente no FIFA enquanto o outro jogador está recebendo 40 milhões. Vamos ver direito isso daí. Então vamos aguardar, né galera? Assim que tivermos uma atualização em relação a esse assunto, eu vou trazer aqui para o canal. Esperamos sim que tudo isso se termine de forma pacífica, né galera? Porque realmente é um problema que pode se implicar na retirada não só desses dois jogadores, mas de muitos jogadores do game, como foi aqui no Brasil. Então vamos aguardar para ver tudo isso. Lembrando, se puder deixar o seu like antes de sair do vídeo e também se inscrever aqui no canal, para não perder mais nada do que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA, vai me ajudar bastante. Eu fico por aqui pessoal, até a próxima e falou! Eu fico por aqui pessoal, 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 eu fico por